Na esquerda o Felipe e o Jonathan, escapou da marcação, Soteldo no cruzamento, teve desvio! Gol! E aí, gol contra! Pro Santos! Felicidade total, total de gol! Numa boa, trama do Santos! Felipe e o Jonathan escapou legal, deu o troco pra cima do Eduardo que escorregou, acionou o Soteldo! E o Baxi, quando percebeu que dava pra cruzar, cruzou! Contou com o desvio do gol! O capitão tentou interferir na jogada, botou contra a própria meta! Que azar! Dá pra Felipe e o Jonathan, dominou o lateral, driblou, rolou na área na esquerda, Soteldo cruzou, vizinho contra a Dugum! É gol! Gol! É do Peixe! É do Peixe! Aparece! Livre, 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 livre! Do lado esquerdo, ele levanta a cabeça e manda pra dentro! O zagueiro fecha pra tentar tirar a bola! A desvia! E manda contra o gol da Chape pra fazer contra! Gol! Contra! 38! Primeiro tempo! Um para o Peixe, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro! Um para o Santos! Chapecoense 0! O Tiepo! Manda marcar o gol, gente boa! 1 a 0, Santos! Tiepo não tem jeito! Tá feito! Gol! Contra! 1 a 0, Santos Palesi! Pelou pelo lado esquerdo, Felipe e Jonathan arrumou a perna esquerda, tocou para o Soteldo! Olha o perigo, cruzamento, desviu gol! Contra! Gol! Do Santos, Rafael Pereira contra! Infelicidade completa, total! Cruzamento do Soteldo! Aí chegou na corrida, né? O GUM! 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 Contra de cabeça! Profundo das redes! No contrapé do goleiro, o Tiepo! Incrível o lance! Numa tabela rápida, numa jogada rápida! Mas o Soteldo foi cruzar! O GUM tentou tirar de cabeça e não conseguiu! A bola profunda das redes lá dentro! E está marcando o Santos 1 a 0! Para mim, totalmente gol contra, a favor do Peixe aqui na Arena Condá! Para Felipe e Jonathan, entrada, a grande área cortou, escapou! Para Soteldo, cruzou para a boca, no gol, desviu para trás e é gol! 105 o FM! Gol! É o nosso! É de futebol! Gol do Santos! Gol do Santos! O Santos viveu! GUM! Contra! Na jogada do Peixe e Bracanhão! A tabela chegou em Soteldo! Ele cortou, limpou, ficou! Ficou! Preço pela marcação! Puxou para a Caimão! Alto, pegando o bolegar e bateu o cruzado! GUM! Antes do goleirão, o Tiepo desviou! Meteu o chifrão na bola! E mandou contra o patrimônio! Aperto! Dupla carencha, pegou o gol, é do Peixe! Agora, 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 agora! Quem dá bola é o Santos! Para voltar na liderança do Brasileirão é gol do Santos! GUM! Marca contra! 38 minutos, primeiro tempo está registrado! Santos 1-0 para a Chape! Diepo não chora não! Goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede! O que o GUM resolveu fazer, hein, Márcio Ruperto Torfano? E voltou para o Felipe Jonathan, aí, dá ele! O passe é bom para o Soteudo, cruzamento! É gol do Santos! Gol contra! Soteudo tentou o cruzamento, a bola desvia no GUM! Tira completamente o tempo da jogada, o Santos faz 1-0! Com 38 minutos no primeiro tempo, o Rangel! Velocidade, Felipe Jonathan cortou a primeira marcação, ficou para trás, voltou para o Soteudo, ajeitou, cruzou no banco do gol, desvia, encontra a bola e entrou, é gol! Gol! Gol do Santos! Que gol, meus amigos! Na esquerda, o Felipe Jonathan domina, rola na ponta, o Soteudo passa, cruza! Ele tentava cruzar para o Sacha fazer o gol, só que o GUM partiu no meio do caminho, ele viu uma bola, e aí virou e falou, vou fazer! Deixa comigo que eu faço, o S fez! E o gol do Santos, o GUM zagueiro do... da Chapecoense! No cruzamento do Soteudo para a boca no gol! Um marca contra e bota para o fundo da rede! Seis minutos para acabar o primeiro tempo na Arena com o Dain Chapecó! E aí, basta um chororô danado para a zaga da Chape! Para o goleirão, Tchiepo! A vida vale mais que um gol! Iara Oliveira! E aí, rapaz, que... que coisa! Que lambança, Iara! Deixou na ponta esquerda para a Gonzales, preparou, tocou na ponta esquerda, a Soteudo ergueu na boca do gol! Contra do GUM! Gol do Santos na Arena com o Dain! O Soteudo foi cruzado à ponta esquerda! O GUM tentou desviar! Mandou contra a própria rede no contrapé do goleiro Tchiepo! A marca de 38 e 30, 39 minutos, etapa primeira de partida! A Chapecoense com o GUM fazendo contra, sai atrás do time do Santos! Agora a vida! Felipe Jonathan, cortou, pé direito, pode bater, ajeitou! Soteudo, olha a chance, levantou, desviou contra o Dungu! Gol! É do Santos! É do Santos! Com contra para abrir o placar em Chapecó! Na bomba jogada do Santos, trabalhada no Camboriatec! Belíssimo, recuperou, ela caiu para Evandro, ajeitou para Felipe Jonathan, depois para Soteudo! O cruzamento era para o Sacha! GUM! Entrou no meio do caminho! Tocou de cabeça na saída do Tchiepo no contrapé do goleirão da Chapec que não conseguiu voltar! GUM! 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 Contra! Abre o placar para a equipe do Peixe! Festa da torcida do Santos! Tchiepo, confere que ela está lá no fundo do seu gol! GUM! Contra! Santos 1! Chapecó, ensinada, Leandro! Para a chegada do Felipe Jonathan, ajeitou, preparou, tocou, para Soteudo Cruzamento, desviou! GOOOOOOOL! A gente balçou! Alegria, alegria, a galera de Blue! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Já dentro da grande área O Soteldo fez o cruzamento O Gull tentou tirar de cabeça E colocou contra o seu próprio gol Gol do Peixe Gol do Santos Na Arena Conda Em Chapecó Gol contra do zagueiro Gull Camisa de número 3 O capitão da Chape faz pro Peixe 38, 38 minutos No primeiro tempo Gull faz contra Agora no placar na Arena Conda Explode de alegria O torcedor do Peixe Gol contra Agora Santos 1 Chapecó Esse zero detalhe é seu Fabiano Ajeita o corpo perna esquerda Pra Soteldo na área Cruzamento pra Sachudez E o Gull contra Gol Gol do Santos Gol contra É gol do Peixe Na Arena Conda Em Chapecó É contra e é do Peixe É contra e vale sim Pro Santos por fim É uma sequência de 3 jogos Sem vencer no Campeonato Brasileiro O Santos começou a ser envolvente Entrada da Grande Aérea Bola para o Felipe Jonathan Ali na linha da Grande Aérea Ele fez o drible Não tinha espaço pro chute Por isso o passe Rasteiro em Tiago Anel Na Grande Aérea Pra Soteldo O Soteldo pequenininho Venezuelano buscou Cruzamento da bola Bateu no gol O Tiempo goleiro Já saia E a bola entra No meio do gol Do goleiro da Chapecóense O Santos Abre o placar Desbloqueia A defesa da Chapecóense Na marca dos 39 39 minutos Jogados no primeiro tempo Na Arena Índio Com dá O Santos vai voltando A vencer no Campeonato Brasileiro E o placar na Globo E o placar na CBN Chapecóense Zero pra Chapecóense Santos Com pro Santos Gull contra a marca Cruzamento do Soteldo A bola bate no Gull e entra Melhor pro Santos Que tá na frente Bruno Faria Uma a zero o placar do jogo Em Chapecó E a pressão do